Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público da Câmara Municipal de Rondonópolis, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre o pacote Microsoft Office da versão 2016 ao 2019, o Word Calc PowerPoint e Axis, que na verdade aqui é o Word Excel PowerPoint e Axis, mas durante a aula eu vou explicar. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca Selecom e também provas anteriores da banca Selecom com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal, nem curtiu o vídeo, faça isso, que assim você vai me ajudar também no crescimento aqui do meu canal no YouTube. Eu tenho um canal também do WhatsApp, onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. O link do meu canal do WhatsApp está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso vão começar no dia 8 de janeiro de 2024 até o dia 11 de março. A prova objetiva será no dia 7 de abril de 2024. Tanto para o cargo agente administrativo, como para os cargos procurador jurídico e analista do legislativo, vão ser cobrados cinco questões de informática, além das outras disciplinas. Essa é a parte de informática, que será cobrada na prova. E nessa aula, eu vou falar aqui do tópico 3, pacote Microsoft Office. Dentro do assunto Office, eu vou falar sobre o Word. Só que eu vou deixar abaixo, na descrição do vídeo, aulas minhas de Excel, que aqui no lugar de cá o que é Excel, PowerPoint e do LibreOffice também. Por enquanto, eu não tenho aulas de Access no meu canal, porque não cai também nas provas, e nem do Base aqui. Agora, o Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice, Writer, Calc e Impress, eu já tenho aulas gravadas. Aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você assistir. E se você não viu as aulas passadas, os links vão estar abaixo também na descrição do vídeo. Esse é meu curso de informática, com foco na banca Selecom, onde eu abordo os principais tópicos da informática, que são cobrados em provas. E eu também tenho um pacote de provas anteriores da Selecom, que vão ser úteis para você, para estar estudando português, raciocínio lógico, informática e a específica do cargo, caso tenha provas da sua área. Bom, quando a gente fala sobre o pacote Office, tem três programas principais que você tem que conhecer. Que é o Microsoft Word, que é um programa de texto. O Microsoft Excel, que é um programa de planilhas eletrônicas. E o Microsoft PowerPoint, que é um programa de apresentação de slides. Quando você salva um arquivo do Word, do seu computador, as extensões padrão dele são .doc, .docx. Do Excel, .xls, .xlsx. Do PowerPoint, .ppt, .pptx. Isso também é cobrado em prova de concurso. Falando sobre o Word, que é o primeiro programa lá do Office de texto, né? Quando você abre o Word, na versão 2019, na parte superior da tela, vai aparecer as guias, que são arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda. Quando eu clico com o mouse, em cada uma dessas guias, vai aparecer ferramentas que você pode utilizar dentro do programa. Essa versão 2019 serve para versões anteriores ou posteriores também do Word, para que a gente possa estar estudando. Beleza? E eu vou deixar uma playlist de aulas minhas de Word, que já está gravada no canal, também abaixo na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Se eu clicar na primeira guia, na guia arquivo, vai aparecer essa tela que você está vendo agora. Aqui do lado esquerdo, tem algumas ferramentas que você usa. Informações, novo, abrir, salvar, salvar como, histórico, imprimir, compartilhar, exportar, fechar, conta, comentários e opções. Por exemplo, você digitou um texto no Word, você quer salvar esse texto no seu computador. Você vai lá na guia arquivo, vai clicar nessa guia arquivo aqui, vai aparecer essa tela e você pode apertar em salvar ou salvar como, para salvar esse documento no seu computador. A próxima guia é a guia página inicial. A partir da guia página inicial, a imagem você vai ver de forma retangular e vai ter as ferramentas aqui abaixo da guia. Por exemplo, cliquei na guia página inicial, que é a segunda guia. Tem um primeiro grupo de ícones que você pode usar, que é o grupo área de transferência. E tem quatro ícones aqui, pincel de formatação, copiar, recortar e colar. Tem um grupo fonte, parágrafo, estilos e editando. Aí depois dessa guia, tem a guia inserir, que tem outros grupos de ícones também. Depois vem a guia design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda. Cada guia que você vai clicar, depois da guia página inicial, na verdade, depois da guia arquivo, que aparece de forma retangular, vai aparecer esses ícones aí que você está vendo na tela. Essas imagens estão no meu curso também, caso você adquira. Beleza? Então vamos estudar aqui algumas questões do Word, da Banca Selecon, para que você possa ver como é cobrado em prova esse assunto. Vamos lá então. A primeira questão é da Banca Selecon de 2023. É uma questão de Excel, mas serve para o Word, porque está falando sobre ícones. Essas figurinhas que você está vendo aí. Ó, na versão atual do Microsoft Excel, em português, para aplicar a aparência de uma seleção específica em outro conteúdo do documento, pode ser usar o comando representado pelo ícone. Na versão atual do Microsoft Excel, em português, para aplicar a aparência de uma seleção, que é copiar, né? Uma seleção de um lugar para outro, pode-se usar o comando representado por qual ícone? Qual ícone aqui faz a cópia de formatação? Resposta correta, ó, é a letra A. Pincel de formatação. Mas onde que está esse pincel de formatação? Lá no Word ou no Excel? Está lá na guia página inicial, ó. Vamos voltar lá atrás. Deixa eu apagar as marcações aqui. Tanto no Excel, como no Word, como no PowerPoint, existe essa ferramenta, tá? Você vai lá na guia página inicial, no grupo área de transferência, tem aqui, ó, pincel de formatação. Aí a banca colocou esse ícone lá na questão e perguntou qual a função dele. Tá? Nessas aulas minhas de Word, eu pratico um pouco do Word para que você conheça. Beleza? Depois você assiste a playlist de Word que está abaixo na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Então, o ícone aqui que faz a cópia de seleção é o pincel de formatação. Qual o nome dos outros ícones, ó? Limpar, substituir, mesclar e centralizar. Que são ícones que tem no Excel. Sendo que o pincel de formatação e esse substituir tem também no Word e no PowerPoint. Esses dois aqui. Outra questão, ó. Ó, no Microsoft Word em português, em sua versão atual, um comando bastante útil é o limpar toda a formatação, cuja função é remover toda a formatação da seleção, deixando apenas o texto normal, não formatado, não formatado. O ícone que representa este comando é qual o ícone de limpar toda a formatação. Ó, nós temos quatro ícones ali. Resposta correta. Aqui eu botei lá a letra A, mas está errada. É a letra D. Aqui, ó. É que na hora que eu fiz o slide, eu esqueci de trocar. Resposta correta aqui, ó. Não é esse aqui, não. Ó, no Microsoft Word em português, em sua versão atual, um comando bastante útil é o limpar toda a formatação. Na hora eu li rápido, pensei que era pincel de formatação. Não, mas é limpar toda a formatação. Cuja função é remover toda a formatação da seleção. Limpar toda a formatação, a letra D, ó. Essezinho aqui, ó. Que está também lá na guia página inicial. Todos esses ícones aqui estão na guia página inicial. Ó, sombreamento, mostrar tudo e o pincel de formatação que eu falei na primeira questão aí. Resposta correta é a letra D. No Microsoft Word, colocar o texto justificado proporciona bordas limpas e nítidas ao documento, criando uma aparência mais elegante. O comando justificar, ou seja, distribuir o texto uniformemente pelas margens, é representado pelo ícone. Ó, qual é o ícone de justificar um texto? Resposta correta, letra D. Então, a Selecom, no Word, né, no tema Word, ela cobra o que do candidato? O conhecimento dessas ferramentas, desses ícones. Ó, o primeiro aqui, ó, é diminuir recuo, o nome dele. Segundo, aumentar recuo, centralizar o texto e justificar, que é a letra D aqui. No Word 2013 brasileiro, um ícone tem por finalidade aplicar alinhamento centralizado a um texto selecionado. Enquanto o outro, aumenta o recuo, movendo o parágrafo para mais longe da margem. Esses ícones são respectivamente. Vamos voltar na questão anterior. Essa questão anterior aqui, ó, tem todos os ícones que tem na próxima questão. Aí vamos dar uma olhada aqui para a gente conhecer esses ícones melhor. Ó, diminuir recuo. O diminuir recuo é uma setinha para a esquerda, com várias linhas aqui do lado. Aumentar recuo é uma setinha indo para a direita, com várias linhas. Centralizar são linhas indo para o centro, ó, para o meio. Justificar são linhas totalmente alinhadas, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Aí vamos para a próxima questão, ó. Ó, esse daqui, ó, aqui está pedindo primeiro o alinhamento centralizado. O alinhamento centralizado ou é a letra C ou é a letra D. Esses dois aqui, ó. Na letra A e na letra B é justificado. Você vê que as linhas estão corretas, ó. Justificado. Aqui já é centralizado. E o aumentar recuo é a setinha para a direita, que está aqui, ó. Nesse e nesse. Sendo que a resposta correta aqui é a letra D. Ó, ó. Setinha para a direita e as linhas na frente. Diminuir recuo é a setinha para a esquerda e as linhas atrás. E isso está lá na guia página inicial no grupo parágrafo, como você pode ver aí na tela. Então você tem que estudar os ícones do Word para responder questões da banca Selecom. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo. E efetuando algum pagamento seu, acima de R$50, você vai ganhar R$15 de desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. Se você ainda não conhece a minha comunidade aqui dentro do canal, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos. E lá no final tem Comunidade. Você clica em Comunidade, arrasta para baixo que vão ter questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. E abaixo, na descrição do vídeo, vai ter as playlists de aulas minhas de outros temas, onde está o pacote Office e o pacote LibreOffice. Assista as aulas extras que estão abaixo, que também vão ajudar você nos seus estudos. Um grande abraço e até a próxima aula.